Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Portanto, teremos aqui na tela para vocês 0 a 0 na inferno, pois ela começa aqui agora. Bora-se, vamos que bora-se, bora que vamos com o No Way, marcando já a região aqui do campanário, consegue dar um tapa para cima do bigode, chega Santos, elimina o jogador logo na volta, mantém a igualdade numérica, um 4v4 até o momento de tranquilidade. A marcação aqui dada pelo Santos, ele que aguarda algum tipo de abertura, Felpera que está apenas no aguardo do jogador fazer alguma aparição. Opa, olha o Felpera, olha o Felpera, vem na dele, tendo disparo, acaba não conectando, vai tendo que valorizar, recua. Henrique, está posicionado, está na maldade, é o Jacaré, vem na abertura pelos mãos, que é finalizado para tomar cuidado. Olha o Vini, na dual, vem a abertura em cima do jogador, ele consegue trazer o DZT, é treinado pelo VHZ logo na volta. Portanto, sobra apenas o decente, o Felps contra 3 jogadores. A entrada para B, teremos portanto o plant de C4, foi parte da 2GAME. Opa, aqui o Felpera é pego de surpresa pelo Santos, só tem decente, é o único por aqui. Ele elimina o doc, vai sendo encontrado aqui o Santos, ele vira, que é isso, decente! No clutch, 3V1, ele põe no... Separados por uma smoke, e não é que vai pegar o jogador, finaliza, surpresa, beleza. Um salve para a galera que está colando com a gente aqui na GalizTV3, muito obrigado pela presença, nunca ganho nada. Presente no chat, o Fábio, o VNX, Ciano, Herber Vicente, Fabinho, FPS, Felipe, tudo junto, viu? E para a galera também no chat do Gal, né, que tem gente aqui no chat do Gal. Temos a galera aqui, o Blind, colando com a gente, Balbino, deixando o seu sub, salve para o Júnior, Jorge Lima. Tamo junto, viu? Por aqui é um 4v2. Vantagem para a equipe da Imperial, que tenta a abertura para o vamos site da V, os jogadores DZT e VHZ. Bom, o Wayne faz a abertura, na UPA ele consegue uma finalização, e quem entrer o último jogador é o Felps, 2x0, ponto da Imperial, que chama um tempo. Olha o Felps, muito bem posicionado o jogador, mas já pode ter sido líder aqui pelo Santos. Vai rolar o contato, Felpera, eliminado por Santos, que tinha noção do posicionamento do jogador, que iria posicionamento decente, na abertura finalizado pelo Doc. Sobrando um 5v3, vantagem numérica para a 2Gamer, até o momento sem grandes esforços para conseguir essa vantagem numérica, apenas alterando avanços. Vinão marca pelo Nip, ele que é basicamente o pilar aqui do Bombsite A, se ele cair fica tudo para a conta do Henrique. Junta agora os 3 jogadores por parte da Imperial dentro da A, Vinão é finalizado pelo Doc. Eita, que o Vinão sabia dele no apartamento, viu? Mas a vantagem já está tão vasta aqui para a equipe da 2Gamer, que agora sobra para o NoWay ser o herói. Olha o menino NoWay. Não é possível, NoWay. NoWay, NoWay. Ah, olha aí, eles têm a maldade, eles têm a maldade. Henrique traz o VHZ, NoWay traz o Doc, Santos está ralpado. Olha que o NoWay tenta, Sérgio Viva, é um 2v1. O Henrique tem a C4 muito próxima, são 15 segundos no tempo que o Henrique pode brincar. É um 2v1, os jogadores vêm juntos, Henrique. Na marcação, consegue o Santos, valoriza. Bigode, agora é papel dele garantir o plantio de C4. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem para o CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Os jogadores aqui da 2Games estão se posicionando para uma entrada no Bombsite A. Acontece que os jogadores que estão no Bombsite B, perdão. Acontece que os jogadores que estão na B, estão com poucos utilitários, eles retornam para A. E aí o tempo vai se esvaindo, olha o 2Games. Eu sei que o nome é 2Games, mas não pode jogar em 2 segundos apenas, né? Vai sobrar conta para o decente. É na dele, é na tela dele que vem a entrada. Tenta o disparo, o jogador deixa o Santos bastante alfado. Vamos tentar trazer a presidação, consegue a punição, o Santos para cima do jogador. 4V3 e take para o partido imperial sem os escritários. Opa, aqui o Henrique traz bigode, fala dele, na W. Já pode vir caindo agora para a equipe da imperial. Pode trazer uma certa facilidade o HP do Santos. Chegando a Uedino pela Xuxa, o jogador garante a abertura. VHZ, traz o Vini e o Henrique. E o No Way bate em retirada. É o primeiro ponto da 2Games por aqui. 4 a 1. Ação, deixa a smoke. Está marcando a entrada do jogador. Ele tem o Molotov, No Way, acaba não vendo ali o DZT. Consegue o abate do DZT para cima do jogador, mas cai o bigode no meio do Vini. E tem que ir para o partido imperial para dentro do bombo site da V. Vini já consegue um belo espaço aqui pela região do caixão. DZT e smoke ao jogador. Vini se posiciona para um varado. Espera o clique da C4. Ai, 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 Vinão. Ai, 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 Vinão. Olha o Vini que pode trazer. Cai o Phelps na mira do THZ. Vini! Ele traz o DZT, mas é treinado imediatamente pelo Santos. Sobra um 2x2. Santos está no contato pela Jorobanana. Henrique faz a abertura. Finalizado. Sobra apenas decente no Clutch 2v1. Ó, decente trouxe um Clutch 3v1 no pistol. Já tem uma ação eliminado. 4x3 ponto na 2game. E aqui há algum... Esperar o contato. Doc está chegando. Fazendo pouco barulho. Graças a Deus. Só tem Santos. Vai fazer a abertura agora lá pelo apartamento. Acontece. Pena o sapatinho, viu? É, quietinho no chiu. E a galera perguntando, pessoal, acerca do MIBRP, hein? Não tem MIBRP, porque a equipe... Ambas as equipes, né? Acabaram guivando o campeonato devido a estarem em Argentina. Por isso não está aquele game. Maravilha, Viní. No contato, VHZ, finalizou o jogador. Sobra apenas numa passagem da B. É o menino Henrique, hein? Ele está por lá marcando. Está com a sua M4. Não tem utilitário. Vai ter que ser na mira. Vem flashbang. God flashbang dada por aqui o jogador. Chega na Molotov. Já Molotov está entrando cego. Eita, que beleza. Henrique pode garantir. Finalizou para o VHZ. Felps aparece. Vai caindo. Santos é ponto da Imperial 6x4. Flash para o Bomb foi efetiva. Não no sentido ali do descente pelo Xuxa ter ficado cego. Mas no momento que ele tira a cara, o Doc antecipa ali a própria flash. Consegue a eliminação, mas o Vini chegando pelas costas. E aqui o Noé acabou com o round. Meu Deus. E é isso. Na bala, na utilitária. Fala dele. Está aí, galera. Noé. Deleta os jogadores aqui pela banana. Para quem tem dúvidas, viu? Olha aí o Noé. Eliminado pelo Santos, mas apenas um detalhe. Lembra muito o meu começo, viu? Acaba por aqui a primeira metade. Oito para a Imperial. Quatro para... Tem dual ali, inclusive, no Doc. Dual. No bigode. Entrada pelo Jorobarana. Descende atrás do VHZ. Olha o Santos. Tenta aparecer aqui com a sua USP. Não leva ninguém. É o DZT que é por Noé, mas já é treinado imediatamente pelo Henrique. Sobra apenas Doc e bigode. E aí, senhoras e senhores. O pistol vem caindo para a equipe da Imperial. Henrique já deixa a Molotov pela igreja. Para evitar desenvolvimento por parte do Rintake vindo da 2GAME. O Doc está apenas no aguardo ali, viu? Apenas no aguardo com a sua dual. Olha aí. Fala dele. E a abertura do jogador, hein? Está querendo. Ele com bigode. Dois jogadores com quatro armas. Que beleza. Cada um com duas. E não, já tem informação acerca do jogador ali pela região da igreja. A Felp está a curta distância. Vai tentar contar. Já vem a ponta da arma. Eliminado por bigode. E aí? Rasgado o jogador na dual. Ele vem para a tentativa. Tenta garantir o segundo disparo ao Vini. Quem garante só tem o Doc por aqui avistado. Portanto, aqui é apenas controlar o round. O ponto cai para a equipe da Imperial. 9 a 4 e vem a caça. Olha o Doc. Na dual. Ele ainda traz o Vini. Está querendo o Henrique Pune. Que beleza. Mas o ponto não é seu. 9 a 4 no marcador. Mantém aqui o Doc. 30 segundos de trabalho para a equipe da Imperial. Doc quer trabalhar na Flash Bang. Arrisca o disparo. Vai tentar entrar aqui no Smoke. Vem a Flash Bang. Bigode. Faz a abertura. Consegue trazer o No Way. Na trocação, ele traz o Vini. Vai segurando uma passagem da B. É B de bigode. Dois de HP. Ele apurou. Nossa, o Doc. Nossa, beijinho. Aí complica, rapaz. O Decente passou ali na mira. Quem levou foi o bigode ali na tripla, viu? Rapaz, tomou de tabela, viu? Meus amigos. E Henrique traz VHZ. Só tem o DZT e o Santos. E aí, senhoras e senhores. É o décimo primeiro ponto para a equipe da Imperial. Tirando três armamentos da Two Game. Eita, quatro armamentos. Perdão. O Decente corrigiu, né? Falando. Corrigindo, corrigindo. Quatro. Só tem o DZT. Aí complica. Para o terror do Ferrer aí, né? Que está nos acompanhando na Galuz TV. Tamo junto, Ferrer. Obrigado pela presença. E Henrique! Que isso? Ele ainda saiu vivo. Sai vivo. Sai com 11 de HP. O Santos já foi avistado ali pelo meio pelo Phelps. Deixa a smoke, inclusive, para evitar algum tipo de abertura. Sofre uma molotov. Acaba travando um pouco no reposicionamento. Vem flashbang. Vem tudo para cima dele. Ele consegue trazer o Phelps. É treinado por No Way. 4V2. Só tem VHZ e DZT. A dupla dos nomes de três caracteres, viu? VHZ e DZT. VHZ. Vem para a região do Campanário. Olha só o balaço para o Decente. Está desconfiado já na abertura do Henrique vindo pela região do apartamento. Está marcando o jogador, Henrique. Olha o jogador. Nossa. Estava desconfiando, mas aí também, né? Desconfiasse. Aí. Você sabe aquele... Aquele... Estou desconfiando, não desconfiado. Vamos lá, beijinho. Clã de 18. 4V. Henrique está muito ralfado. Vem na abertura. Henrique pode finalizar. Finaliza. 13x4 é vitória da Imperial por aqui. É, vitória maiúscula, tá? Vitória tranquila. Junto com a Face City são parceiros. E eles nos deram a oportunidade de criar um clã do canal aqui para vocês. E o mais importante aqui do clã, que além de você jogar aqui dentro do clã, você pode vir aqui em tabela de classificação, você vai ver aqui as premiações. Tem premiação de top 1 até o top 20. Você pode ganhar pontos ou também ganhar skin para quem ficar em primeiro e segundo lugar. Fechou? Essa é a primeira season aqui. Lembrando que esses pontos aqui você pode trocar por índices da Face City e também por skins. Então, você só tem a ganhar. Fechou? Te convido aqui. Link está na descrição. Participa do nosso clã e dê essa força lá para o canal. Tamo junto e continua com o vídeo. Nós. Ele mandou onde? Eu não vi. O que é esse do Gal? Olha o Espírito. Eita. Por aqui, meus amigos. O Vinão vem garantindo, quem sabe, o Ace. Ele vem. Olha o Vinny. Eita. Aqui não tem esse para o Vinão. O No Way tentou ajudar. O No Way tentou. Com essa do Albreta, fez sucesso. O Vinny em quatro eliminações para ele. Que isso? É um balaço já o Henrique, viu? Vem o contato dos jogadores pela Liga. Nesse gente aparece. Elimina o bigode. Chega No Way junto com o Vicente para a punição. No Way finalizado pelo Doc. É o único jogador sobrevivente contra três. Ele tem até a C4, mas já tem a abertura da porta da Liga. O Felpera está lá pelo balão apenas marcando o avanço do jogador chegando pelo meio. Mas ele não vem. Se mantém ali na escada, viu? Felpera está querendo. 3, 2, 1. Correu. Está aí. Felpera até foi punido. Perdeu três armamentos aqui para o Imperial. Eita. Disponha, meu caro... Meu caro... Meu caro. Está aí. Está certo. Felpera consegue trazer no bigode. É um 5v4. Vantagem aqui para o Equipe do Imperial dentro do round. Felpera. Essa jogada do Felpera aqui é bastante famosa, viu? Essa molotov que ele dá. Pega ali, inclusive, a informação. Aqui o Doc. Tenta um contato com ele decente. Vira e consegue a trade imediata nos jogadores. Inclusive, trabalha no MAHE para tentar uma melhor punição. Tira um dono ali do Santos. Deixe com 88 de HP o jogador. Quero no way, hein? Vai fazer a abertura. Vai encontrar... Ah, é encontrado por VHZ. Nossa. Estava bem ralpado, inclusive, na vez. Que isso? É o gatilho rápido aqui. VHZ. Poderíamos chamar ele de Vish? Olha aí. DZT. Vai tentar o contato pelo Bombo Site A. Ele vem para a abertura. Não há ninguém aqui para realizar uma defesa mais agressiva. O Henrique está lá pelo banco. Ele consegue o abate. DZT em cima do jogador, mas é treinado pelo Winnie. 2v2. V não vai marcando. Ué. Ué. E Felpeira. Ué. Estava olhando a rede social, né, Felps? Está aí, né? A galera que joga... A galera que joga solo B na Mireige sabe o que eu estou falando, né? Você fica dando um pulinho ali no tapete. E na outra mão você tem ali uma rede social, né? O famoso... A rede social do relógio, né? Tic-tac. 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 Olha aí. Quem joga solo B sabe. O jogador, sendo que, já trouxeram a 3D Kill de volta. A equipe da 2Game ali fez a abertura com detalhe na mão. Vamos lá que já tem trocação, viu? Por aqui o decente, viu? O decente tendo 1 minuto e 33 de round para acontecer. O decente já garante 2 abates. No Way consegue trazer o dock. Sobrando apenas bigode e Santos. Olha, Henrique. Na W. Está no contato. Traz o disparo. A finalização. Santos contra 4. É a clutch dele. Tela nele. Decente para a finalização. 5 a 0 é a ponta da Imperial. Beleza, viu? Está aí. Para que inimigo quando se tem a raia, né? Olha aí. Que beleza. Estamos juntos, viu? Bom, vantagem do América para o equipamento da 2Game. Consegue garantir uma bat log inicial. Aqui o menino do bigode. Henrique está marcando na W. Está lá pelo banheiro. Ligeiro com a liga. E o flashbang. Henrique acaba não ficando cego. Tenta o contato. Jogador por pouco. Não é finalizado. Vai valorizando. Volta lá para a região do fundo. O Felps consegue trazer o dock. Vantagem do América. Acaba se esvaindo. Não tem mais vantagem. É o 4v4. Henrique consegue se reposicionar. Volta lá para a região do Bompo Site. E a DZT tenta aproveitar. E olha o Henrique, hein? Está na maldade. Está no... Ei! Está tomando um timing. É finalizado por DZT. Sua, meu querido. É na sua tela. Por pouco não põe o bigode. Uma HE aqui seria interessante. Ele consegue trazer o Santos. C4 ao solo. No varado. Ele é punido por DZT. O decente tenta chegar ali pelo sem saída. O Felps está marcando lá recuadamente pelo céu de AW. O decente pode até tentar uma graça, viu? Ah, aqui ele viu o bigode. Acaba não conectando o disparo. Já foi espotado. E agora ele... O problema é ele se reposicionar, né? É, não é problema não. Já se reposicionou. Vai tentar pegar a saída dos jogadores. O DZT acaba se expotando. O decente pode tentar a abertura para pegar essa saída. Ele consegue ali encaixar o... Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Respira. 6x1 é ponto da 2game. Acontece. Acontece. Quando não encaixa é legal, não encaixa é legal. Olho no Santos. E aí o Vini já viu. Já tem informação? O decente é quem faz a finalização do jogador. 5x3. Que bela passagem do Santos. O problema é estar sozinho, viu? O problema é estar sozinho. Não conseguiu marotar, Beijinho. Aí complica. E outra coisa. O Vini viu ele antes ali do segundo jogador subir para ajudar nesse bomba e saitear. Então assim que ele viu, o player já desceu, já ajudou ali para trazer a eliminação do Santos. Que não deu, acabou não dando muito trabalho. É, e Santos aí que ainda não encaixou, viu? Santos aí 0 barra 8. O jogador acabou não conseguindo entrar ainda no servidor. Está fazendo falta para 2game, viu? Só tem o bigode. Ele é finalizado 7x1 de cada dia. Dessa vez. ...imperial para garantir o ponto tranquilamente. 8x1 por aqui. Olha onde está o Noé já, Beijinho. Eliminado. O VHZ finaliza. O jogador sai com 16 de HP. Henrique está marcando. O decente caiu na beira do Santos. Caife Alpera também no Dock. Henrique no contato. Consegue o VHZ. Tenta uma segunda posição aqui pela liga. Dock tentou o avanço. Deixa o flashbang. Henrique bem posicionado. Ele sabe, né? O Henrique sabe jogar, viu? Ai. Henrique sabe jogar de AW. Olha o Vini. Vai ser na conta dele. Alô, Virão! Era a sua, meu querido. Pento contato. Eita, que não levou ninguém. Sai com 34 de HP. Sai abatido para o DZT. É, eu vou rimando para você sem nem perceber. Recorrência por parte da equipe da Imperial. Noé ali pela região do Parquinho. O punido. O Henrique ainda consegue trazer um atlete mais lá pelo bom do site da B. A equipe da Fala. A Imperial está jogando contra a 2GAME, né? Meu Deus, não armei. É, vejinho. Se a Imperial... Calma aí que o Henrique... Eita! O Wey consegue ser abatido ali pelo Dock. Tenta o contato para cima do Henrique. Vai brincando. Henrique com o jogador. É um 4x3. O Dock tem formação do jogador. Só que a C4 está dropada ali a favor do Henrique. Ele consegue ter visão. Tenta a abertura. Henrique vai brincando. Ele elimina o menino do Dock. Tem formação do Santos. É treinado. 3V2. Tempo vai se esvaindo. Ah, que beleza. Só tem o Vini. Pelo caminhão, vi não. Olha o vi não. Pelo caminhão. E aqui não. Será que tem plant? Será que tem? Não tem plant, não. É ponto da Imperial 9A2. Tô chamando você de gênio e lúcido, tá? Eita. Não sei se isso é bom ou ruim. DZT consegue trazer o Henrique. A vantagem numérica é para a 2Gamer dentro do game. Nossa, até perdi a linha de raciocínio. Mas vamos lá. DZT que vai marcar ali o bom site A. O jogador está esperando esse contato maior da equipe da 2Gamer. Eles que vão querer investir muito mais ali pelo fundo. Quem vai dar essa primeira abertura está com a C4 e o DZT, viu? Mas na abertura é o Vini. Quem garante o doc? Cai o DZT que tinha a C4. VHZ treina na W. Fecha o ângulo aqui o Vini. Vai beitando. Quem punha é Felps. Só tem o Santos. 2V1. Já é espotado. Portanto, basta apenas ser finalizado. Mais uma vez um round narrado. 10A2. Acaba a primeira metade por aqui, Rai. O colete chamaram utilitários. Olha o DZT. Olha o DZT. Tenta a abertura. Eliminado já pelo VINão. Aí complica. Então avanço logo pelo sapão. Vejamos bastante arriscada. Bigode já tem formação a cerca do licente. Mantém a marcação ali pela B. Tendo inclusive o suporte do Doc junto dele. Mas aí sobe agora para o bombo sitear o menino do Vini. Chega pela rua. O Doc está marcando o sapão ainda. Os jogadores vão garantir um bastante espaço. Sobra apenas o Santos atrás do bombe. Alô, Santos. É na sua, meu querido. Está contigo. Ele é por em Felps. É treinado por Henrique. Olha o Vini. Olha o Vini. Olha a maldade do jogador. Alô, Cameraman. Ele quer avançar o smoke. Acabou não avançando. Ele voou. Era perigoso o beijinho. Poderia guivar aí uma vantagem que a equipe da Imperial tem, né? Desse 4v3. Aqui tenta a abertura do VHZ. Já tem informação acerca do posicionamento do Vini. Os jogadores tentam contar cima do jogador e conseguem finalizar. Mas cai VHZ na mira do No Way. 3v2. Vantagem se manter pela equipe da Imperial. Eles têm informação acerca dos dois jogadores restantes. Por lá só tem o Doc e o bigode. Fechou o ângulo No Way, hein? Agora é brincar. Agora é sambar dentro do bombe. Só que Henrique e Samba. Eita. É o Samba e joga. Samba e elimina. Esse plant de C4. Garantiu seu décimo primeiro ponto. A equipe da 2game vem de forçado, viu? Beijinho. É o forçado do game aqui. É na responsabilidade. Aqui pro final é só forçado. Eita que o Vinal vai ser pego. E, 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 eita. DZT aqui em Puni. Vai sair aqui com a MAC-10, no Way, traz VHZ. Olha, o HP da Imperial aqui não tá legal, viu? Pode ter uma chance. Mas já estão juntando, viu? Beijinho, os 4 jogadores. E vai ser um 4v3 aí honesto pra esse bom site A, viu? Eita, que vai ter trocação Nossa, e a boa pro bigode era encurtar a distância no fundo, hein Era boa pra ele Vem a abertura dos jogadores, bigode A distância consegue trazer dois Olha a boa dele aí Só tem Felpera e Henrique Henrique até foi embora Falou, vou, nada Tem um monstro de MAC-10 por lá, MP9, na verdade Só que o Felpera, por outro lado Consegue a abertura pra dentro do bom site da B Vem agora tendo informação, inclusive, acerca do posicionamento do menino DZT Saiba no jogador Tento contato, finaliza Inacreditável, inacreditável Olha o que o Felps vem garantindo por aqui Inacreditável, é Felps no clutch, 2v1 Ninguém sabe do Felpera Não sabem que ele já fez a passagem pra dentro do bombe Ele consegue aqui garantir a C4 Deixa uma HE no CT, é bastante punitiva Tira muito o dono do bigode Chega a abertura do bigode pra dentro do bombe Finaliza o jogador, ponto Da 2game, 12x3 Bom, o jogador da Imperial vem na tentativa de fazer a abertura pelo meio Olha aqui o Felps, por pouco não garante a finalização de cima do DZT Já faz a flashbang e vai tentar caçar o jogador na outra ponta Tenta pegar ele pelo fundo e garante Felpera veio atrás de você Você foi caçado do DZT 5v4, vantagem pra equipe da Imperial numérica dentro do round Bigode vai rotacionando Já dá bem em direção, vamos sitear Vem agora o VHZ Vai tentar uma bate, ele garante o licente É treinado por Henrique Entrada pra B consolidada por parte da equipe da Imperial Tem informação acerca do Santos O jogador que tava querendo jogar ali pela região do céu Acabou tendo que ir de várias posicionamentos Já dão a limpa pelo sapão Vê smoke na ponte, pode chegar no punch de C4, tranquilo Equipe da 2game aqui, acho que guardou, hein Tem a entrada, a progressão ao mesmo tempo Por esses dois posicionamentos Dão clio no bombe completo Olha aqui a jogada do NoWir com o Felps, viu Consegue trazer o VHZ Que maravilha, ele só não tem informação Acerca do posicionamento do DZT O Felps vai tentar o contato pelo meio Mais uma vez, DZT tá posicionado Acaba sendo finalizado O Felps leva o melhor, é o 5x3 E aí complica, viu E olha, aqui a equipe da equipe A equipe da 2game Querendo jogar bem parecido Como jogou a equipe da Imperial no CT Beijinho, sempre ali avançando Tentando dominar a região Ali da fonte, do parquinho Só que a equipe da Imperial tá preparada Pra isso Pra toda a tática que a própria Imperial tava fazendo Vamos lá, entrada pro bombe 7B Já garante essa entrada Garante praticamente o domínio Henrique, que balaço Pra cima do Santos Só tem Bigode e Doc Só tem essa dupla sobrevivente Ambos separadíssimos Vão ter que jogar individualmente Aí Henrique já tem informação Por pouco não abate o jogador Tenta chegar no Doc Bigode traz o Felps Olha por onde vem o Doc Tá chegando lá pela base Bigode já foi espotado Ninguém sabe do Doc Clutch 4v1 É clutch dele Tela dele, cameraman Ele vai chegando pelo sapão Jogadores não tem noção do posicionamento dele Quem tá marcando o sapão é o Vini Possivelmente ele que terá esse contato Doc vem na abertura Encontra aqui o No Way Mas não sabe do Vini Finalizado 3x5 Vitória da Imperial É, Vini Mais uma vitória tranquila Aqui pra equipe da Imperial Que tinha fechado aquela inferno E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau